Fala galera, está jogando GTA San Andreas no seu computador e quer ficar com as munições infinita? Então fica ligado aqui no vídeo que eu vou estar trazendo a trapaça para você ficar com as munições para sempre, carregadas. Fica ligado no vídeo e vamos lá! Estou aqui no meu GTA San Andreas de PC e agora vamos fazer a manha da munição infinita. É isso aí, sair atirando sem precisar ter balas no bolso. Então vamos fazer a munição infinita. Para isso a gente vai precisar então fazer o código no teclado do computador. Eu estou jogando com o meu controle de PS4 aqui, conectado via BlueTool, mas tem que ser feito aí no teclado. Vamos lá então! Munição infinita, WANRLTW. Trapaça ativada. Vamos pegar aqui então, esse aqui por exemplo, e vamos só atirar para ver. Olha, lá em cima, nota que lá em cima, onde está 150 na arma, ele não diminui. Nem aqui, nem aqui. Oi? Aqui tem 5, olha. Vamos sair de perto. Vai ter sempre 5 bombas lá. E agora? Ih, estão atirando em mim. Ah, é os da grang aqui, ó. Ih, ativei a polícia. Só pegar aqui o jetpack E sair voando Agora por isso não tem como vir E se você gostou desse código Deixa aqui nos comentários Deixa aquele like, compartilha com seus amigos E muito obrigado por me assistir até aqui Se inscreva no canal, isso é bem importante Para nós estar atingindo a nossa meta E para ter mais vídeos como esse Muito obrigado e até o próximo vídeo E tchau E tchau